Para! Segunda-feira eu prometo Vou consertar o portão Para ver se prendo você Bem mais perto do meu coração Meu coração Será que ainda preciso fingir Que sou feliz Será que ainda preciso fingir Que sou feliz Ao meu coração Não acredito que os opostos Se atraem Mas por que será que nós Nos afastamos tanto Quando ficamos tão iguais Segunda-feira eu prometo Vou consertar o portão Na terça-feira faço Greve de fome Na quarta-feira não Somos iguais Será que ainda preciso fingir Que sou feliz Será que ainda preciso fingir Que sou feliz Será que ainda preciso fingir Que sou feliz Ao meu coração Que sou feliz Que sou feliz Que sou feliz Dezembro Dezembro Quando chegar com seus ares de verão Você vai saber Você vai saber Você vai saber por quem eu sou Por quem eu sou E não precisarei fingir Será que ainda preciso fingir Fingir que sou feliz Que sou feliz Será que ainda preciso fingir Que sou feliz Será que ainda preciso fingir Será que ainda preciso fingir Que sou feliz Que sou feliz Ao meu coração 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 Ao meu coração